O Portimão estádio para o Portimão estádio, onde joga o Portimãoense frente à Bessade. Nesse relato de José Nobre, vamos falar com o Mr. Pedro Moreira e com o jogador do Portimãoense após este empate a um golo. O Portimãoense que, enfim, teve um jogo estranho, diria eu. A equipa jogou com a mesma alma, a mesma coragem, a mesma intensidade, a mesma atitude, mas esteve muito precipitada, foi muito ansiosa, não conseguiu serenar o jogo. O jogo não lhe correu defeição, desde que a equipa de 4 para 3 não conseguiu marcar e desde então acabou por correr atrás do prejuízo e mesmo quando chegou ao empate não conseguiu ter a serenidade para ganhar o jogo. Teve várias oportunidades para isso, mas não conseguiu. Vamos falar aqui com o jogador do Portimãoense neste final de partida, numa altura em que os jogadores do Portimãoense ainda estão a cumprimentar o público após este jogo. Vamos tentar falar também com o treinador da equipa da Quinta dos Lombos e depois passaremos de imediato para o Portimão estádio, onde o José Nobre fará então o relato desse Portimãoense de Bessade. Aguardamos a chegada ao posto da reportagem de Alvore FM de um jogador do Portimãoense e do treinador da equipa, Pedro Moreira. Numa altura em que, repito, os jogadores estão a cumprimentar o público aqui no pavilhão municipal da Boa Vista. Vamos falar com o Deivão, do lado do Portimãoense. O Wendel, vamos falar com o Wendel. O Wendel que se aproxima do posto da reportagem. Não, Guta. Vai ser mesmo Guta. 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 Vamos ver se o Guta... Guta. Vamos falar com o Guta. Guta que fez uma... Guta, muito bem na baliza. A equipa muito bem de pontos. Isto a defesa e faltou mais um gol. Nós trabalhamos a semana toda a finalização, mas só que lá está. É a emoção do jogo. Muitas vezes não tomamos a decisão correta à frente e frente à baliza, mas nós sabemos que podíamos ter feito melhor e toda a gente sabe e vamos trabalhar agora por quarto a conseguir marcar os golos que deixámos cá. Foi mesmo isso, porque a equipa fez tudo o que tinha que fazer, mas houve hoje muita precipitação na hora de finalizar. Muitas oportunidades. Foi pena, porque este jogo merecia ter dado vitória. Exato. E quem esteve cá no pavilhão sabe que se fomos muito melhores, do Clube da Viga Quinta de Lombos e aproveito para deixar a palavra ao guarda-redes deles, que se movou aqui no jogo. Nós sabemos que podíamos ter dado muito melhor, a equipa sabe, e só nos cabe trabalhar, 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 e para na quarta produzirmos os nossos objetivos que é a vitória. Porque se não, Guta um grande regresso à baliza com uma grande exibição e quase um golo do outro lado. Eu trabalho em função da minha equipa. Se a minha equipa precisar de mim, hoje estarei cá. Se não precisarem de mim, estarei lá fora sempre a apoiar. É a minha função e não vou virar caralho. Muito bem, Guta. Fala-me só daquele lance do ataque que quase dava golo. Ah, vou. Eu gosto tanto. Antes de pensar no remato, já estava a pensar no trecheio. Agora sim, vou tentar trabalhar durante esta semana, tentar marcar o golo e depois desistir. Muito bem, Guta. Balanço final deste jogo. Pedro Moreira, enfim, não é fácil falar sobre este jogo porque terá sido dos jogos em que mais oportunidades se desperdiçaram e quase sempre por más opções na hora de finalizar. É uma pena porque este jogo merecia de facto cambalhota. Sim, é verdade. Sabíamos que íamos jogar contra o Maio Grande e que empatizou na divisão que ia ser um jogo de muita intensidade. Deve muitos golos, não foi de muitos golos, mas foi de muitas oportunidades. Primeira parte e segunda parte só deu Porto Ivenense. Reparem que o Porto Ivenense teve 80, 90% de rematos a 10% daqui do Lombos. Lembro-me, 3, 4 rematos na primeira parte para defesa e na segunda parte na do Guta ainda tem uma única defesa. Ou seja, um Porto Ivenense totalmente dominador anulou o ataque da profundidade ao Ilham Carioca. Só agora na parte regional é que teve uma ou duas bolas. Anulou individualmente e esta equipa é muito forte que conseguimos questionar. Eles baixaram linhas. Sabíamos que haviam o nosso campo? Assumimos. Agora, a pista de melhor jogador construímos, criamos e não finalizamos. Sabemos que ainda finaliza moro. Foi assim. Depois um erro defensivo com alguma sorte o Ilham Carioca falha o remato e isolou ao segundo posto o Eric um azar ao intervalo e quando eu vi o jogo diz que era impossível. Aqui mesmo as pessoas sentiram e o mesmo com Módicos. Voltamos fortes sabíamos que era uma questão da bola de entrada e o totalmente dominador o Porto Ivenense hoje porém estava a bruxa além de trás daquilo de entrar e o Porto Ivenense sai daqui hoje com um empate de sábado a derrota. Hoje sim. No outro jogo com Módicos acabei de dizer que o empate era justo hoje é injusto. Injusto por aquilo que a gente criou porque aquilo sempre quisemos ganhar e o Quinto Lombos nunca nos apresentou a resposta para a nossa pressão para a nossa atitude nunca conseguiu sair a jogar repara raramente apareceu na frente do Guta por isso acho que dominamos as duas partes sai daqui triste bastante triste porque podíamos daqui tirar três pontos mas já diz que é assim podíamos estar aqui o dia inteiro que não marcavamos golo e acho que a história passa por aí o Quinto Lombos foi feliz teve sorte marcou um golo quando havia até marcado mesmo a um minuto e tal do intervalo mas o Porto Inense como eu digo sempre dignificou lutou quem esteve aqui presente sabe disso e sentimos isso agora o apoio e o carinho do público no fim por isso nada a dizer é trabalhar mais e sair daqui com a ciência que trabalhamos tudo finalizamos e decidimos foi mal Finalmente Pedro fala-me só de dois momentos decisivos deste jogo aquele em que em quatro para três a equipa não conseguiu marcar sentiu-se que ficou algo ansiosa depois disso e aqueles cinco minutos finais em que a equipa da Quinta dos Lombos sem guarda-redes acabou por escolher fazer um cinco para quatro muito passivo de muita circulação e o Porto Inense acabou por não conseguir ganhar o jogo nessa fase O quatro para três é verdade que abordamos mal ou é culpa minha pois se calhar mal os quatro jogadores que também estávamos com alguma ansiedade e eles subiram linhas e depois a equipa acusou alguma ansiedade nisso e decidíamos sempre mal mas mesmo assim lembro-me que rematamos quatro, cinco bolas na baliza de recarga as bolas por cima e não acertamos se repararem tivemos quatro, cinco oportunidades mesmo assim no cinco para quatro acho que foi por causa do guarda-redes já não conseguiu e eles optaram por fazer uma gestão de posse de bola não atacar eles atacavam assim quando a gente pressionava alto e sabíamos que eles tinham um jogador que é o William Carioca que apanhando a bola e estando aqui de um para um é muito... e é verdade que as duas vezes que eles tiveram a oportunidade foi por aí tivemos azar ainda conseguimos roubar uma ou duas bolas atiramos por cima mas foi para aí o jogo o Quintana Lombos não apresentou hoje argumentos para nós portugueses só tem que fazer aquilo que fez hoje mas é verdade a baliza decidir melhor porque eu acho que aqui é o que diferencia hoje a equipe hoje foi o fator de finalização de finalização de finalização